Bom, vamos partir para a clareza e para os cuidados que a gente vai ter com o campo harmônico. Sei que a maioria da galera já está dominando o campo harmônico, tem gente que ainda não. Eu coloquei aqui, tonalidade, campo harmônico e família. Família é um termo que eu gosto muito de usar há muitos anos, que é gostoso, né? Tudo que se fala em família é muito bom. Que é a família dos acordes, dó, ré menor, mi menor, fá, tal, e tem os graus e tudo mais. Isso é a mesma coisa que tonalidade, que campo harmônico e que família. Tudo bem? Até então, se você já domina esse lado, você sabe acorde maior, menor, menor, maior, maior, menor e meio diminuto. Até então, eu sei que quase todo mundo saca. Por quê? Tem muita gente que se enrola num acorde meio diminuto. Eu sei isso, porque eu recebo muitas perguntas. E eu vou falar sobre essa outra pecinha e vai ficar claro para você. Vou falar sobre as extensões. As pessoas confundem muito sétima. Sétima maior com sétima menor com sétima diminuta. Como é que funciona isso? Vou deixar bem claro. Por quê? As extensões, que são também as dissonantes, até coloquei um colchete aqui para você organizar e ter clareza na tua mente. Pô, dona, não está falando que tonalidade, campo harmônico e família é a mesma coisa. Ufa! Beleza. Extensões e dissonantes, pô, mesma coisa. Está jóia. Acorde maiores e menores está aqui. Já estou dominando. Rumando a casa, colocando tudo na mesa organizada. Eu tenho um pouquinho de dúvida no meio diminuto, sim. E no diminuto também. Mas qual é a diferença do diminuto e meio diminuto? Espera aí que eu te falo já, já. Tá? Dominantes. O que são dominantes? O quinto grau, aquele que causa tensão, que prepara e descansa. Prepara. Quinto grau, faz aquela preparação e descansa. Aquele lance de primeira, segunda e terceira. Nossa, Doni, mas você fala bastante nisso. Mas é o que acontece em toda música, no mundo todo. Então, eu vou falar muito para a galera que está começando do zero, que eu honro e quero que você evolua muito. Para a galera que já é intermediário e toca bastante, já precisa que isso fique bem gostoso na tua mente. Bem claro. Que não fique aquela coisa confusa. Para tocar com liberdade. Liberdade musical e evolução é a nossa proposta. É proposta do método relâmpago. Evoluir rápido. Com prazer. Três anos em três meses. Por que três anos? Porque a galera, nos métodos tradicionais, se enrolam todo isso aqui. Não entende, toca para o rumo, toca sem saber e vai passando cinco, dez anos. E eu não quero isso. A proposta é desvendar e deixar isso o mais prazeroso possível. Tá? Falando do dominante, para eu continuar, falei que vou fragmentar. Então, eu tenho o Dó maior, que é o primeiro grau. O dominante é o quinto. Que é a segunda. O que é a segunda? Antigamente, a galera chamava de primeira, segunda e terceira, que são os graus principais. Tá? Um, dois e três. Primeira, segunda e terceira. Por que eu falo isso? Porque com esses três acordes, você toca milhares de músicas. Então, rock, pop, setanismo, o que tiver. E o quinto grau. Causa tensão e primeiro relaxamento. Tensão e relaxamento. Beleza. Daí tá show. Vamos que vamos, continuando. Tá? Isso chama-se movimento harmônico e ajuda a contar a história da música. Isso também a gente chama de função. Função. O que é função? Preparar. Dominante, prepara. Primeiro grau, descansa. Tem a função de repouso absoluto. Geralmente, o acorde começa e finaliza a música. Por que eu falo isso também? Porque muita gente pergunta, mas, Doni, o que é função harmônica? O que é isso? Harmonia funcional. Porque tem muita gente que me manda mensagem e fala assim, eu queria aprender fingerstyle, que é maravilhoso. E sim, é maravilhoso. Só que primeiro tem que entender campo harmônico, aprender a solar, para fazer base e solo simultaneamente. Entendeu? O que é o fingerstyle? É fazer aqueles solos bonitos e acompanhar tudo ao mesmo tempo. É possível? Claro, com certeza. Só tem que estudar certo, o conteúdo certo, na hora certa. Estuda campo harmônico, entende bonitinho. Estuda as escalas. Sola bonito. Como fiz uma live ontem sobre solos. E a gente vai ter mais conteúdo sobre isso. Ficou bom os dois? Juntos os dois, você já vai para o terceiro nível. Simples assim. Mais nada. Sem terminologias absurdas que complicam tudo. É só sentir a música e pôr em prática. Repertório âncora para trabalhar a harmonia. E agora a gente vai entender bonito o que é esse diminuto, o que é essa sétima. Vamos lá. Lá no fim eu vou abrir para as perguntas.